Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho mostrar-vos algumas compras que eu fiz. Eu mostrei-vos no Instastories que fui até a Tzenis e trouxe várias coisas lá, desde pijamas, sutiãs, cuecas, camisolas, pantufas, meias, tudo inspirado assim nesta época de Natal e disse que ia fazer um Christmas haul, por isso eu estou morta para vos mostrar todas as coisas que eu trouxe lá. Primeiro, eu sei que toda a gente me vai perguntar de onde é que é esta camisola. Esta camisola também é da Tzenis. A Tzenis está com camisolas super giras, que depois eu também vos vou mostrar. Mas, se vocês gostam deste tipo de vídeos, deem já o gosto de like, subscrevam o canal se tiverem gostado da série e agora sim, vamos lá começar. E muito importante, não se esqueçam de ativar as subscrições, as notificações, porque o YouTube tem sido bastante malzinho e não anda a notificar-vos cada vez que sai um vídeo novo. Portanto, ativem as notificações no sininho ao lado do botão de subscrever e agora sim, sem mais de uma hora, bora lá começar. Eu vou começar pela parte mais íntima, que nunca ninguém gosta de mostrar, mas que eu vou mostrar, que é sutiãs e cuecas. Eu trouxe este conjunto, muito giro. Como devem calcular, eu não vou fazer um try-on haul de roupa íntima, porque não é muito o meu género. Mas, pronto, fica aqui a ideia. Eu trouxe este sutiã natalíssimo, mega natalíssimo. Ele tem enchimento, ou seja, tem graduação. Há quem lhe chame push-up, mas está errado. Ele tem graduação, ou seja, tem uma almofadinha aqui debaixo. E tem o formato C, que faz basicamente o efeito push-up. Tem então aqui os aros atrás. Mas, pronto, esta é a parte técnica do sutiã. O que importa mesmo é que ele é encarnado, dourado, cheio de apontamentos, super giro, agora para esta época de Natal. E a melhor parte é que eu gosto de ter sempre a parte de cima e a parte de baixo a condizer, é por isso que trouxe as cuecas a condizer. E desta vez, as cuecas são um pouco maiores, foi o que eu escolhi. A parte de trás é assim, mas depois acaba sempre por, pronto, nunca fica totalmente assim a parte de trás, não é? Eu gostei imenso das rendas, gostei imenso delas. Ainda não as experimentei, como podem ver, que seria mostrar as cuecas dos aros. Esta é a parte de baixo, também a condizer com o sutiã. Gostei imenso delas. E depois, encontrei também aqui um sutiã muito giro. Lembram-se daquela coleção das chupa chupes, que já foi há imenso tempo? Pronto, são iguais a esses chupes que eu também tenho, só que com bonecos de neve. Ela tem um boneco de neve de um lado e tem um floco de neve do outro. E aqui, esta parte, pronto, esta parte que assenta, não é? Ela é assim, é cheia de glitter prateado em cima da base encarnada. E depois, a melhor parte no meio disto, esperem, a melhor parte no meio disto é mesmo... deixem-me fazer um close-up. E fica aqui então a sugestão de sutiã super gira para esta época festiva. Digam qual destas coisas é que vocês gostaram mais. Outro sutiã que eu também amei, assim que o vi, disse, vais ser meu. Esperem. Este verde. Na câmera está a parecer um bocado azul, mas ele é totalmente verde. Eu não sei, mas isto está mesmo a alterar a cor. Pronto, ele é verde, não sei porquê que está azul. Baby, confirmas que isto é verde? O Gui confirma que isto é verde. Não sou eu que estou da autónica, a ver mal ou o que seja. Ele é muito giro, é giro, muito giro. O Gui também gostou. É um sutiã esportivo e não tem aros, portanto, é super confortável. Eu gostei muito dele, trouxe-o. Eu, honestamente, eu gosto é que eles sejam giros, mas todos eles acabam por cumprir a sua função sempre. Portanto, deve ser super confortável por não ter aros e vou só aproximar assim para que vocês consigam ver bem como ele é rendado, trabalhado. Gostei muito. Ainda nos sutiãs e cuecas, trouxe mais um conjuntinho. Este já não é tão natalício, mas é tão giro. A mim faz-me lembrar tipo sereias. Faz-me lembrar tipo sereias, tipo natalícias. Estão a ver? Isto para mim é uma sereia no Natal. É assim. Estão a ver? É lindo de morrer. Pronto, não há palavras para este sutiã. E ele é roxo e verde. Chama-se Perfect as First Bra. Lisbon. Eu adoro os Lisbon. Assim como o outro siente também é Lisbon. Mas pronto, digam-me quais são os vossos preferidos. E trouxe as cuecas a condizer tão giras. Juro. As cuecas... Eu adoro cuecas a condizer sempre. O que dizer sobre cuecas? Não tenho muito a dizer sobre cuecas. Para mim, gosto às vezes de ter umas maiores, umas mais pequeninas, mas... Enfim. Vamos passar aqui a meias de Natal. Trouxe-vos. 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 Trouxe-vos para mim, não é? Trouxe estas meias que são meias pantufas, sabem? Para andar por casa, tem aqui a parte de trás que é para não derraparmos. É antiderrapante. São super quentinhas, super confortáveis. São aquelas meias de Natal que toda a gente quer ter. Estas têm imensos brilhantinhos. São muito giras. Depois, tem aqui também estas, assim, eu adoro estas que têm, assim, estes apliques. Eu não aguento estes apliques. Alguém faça alguma coisa. São tão queridos. Têm também esta parte antiderrapante atrás. Estas, para mim, são as mais quentinhas de todas. Eu adoro este tecido. Pronto, são encarnadas. A ver com o Natal. Têm renas. Portanto, estão muito aprovadas para esta época natalícia. Depois, são preparadas para estas pantufas. Vejam só estas pantufitas. Não são o máximo. Eu amei estas pantufas branquinhas. Achei-as super queridas. Estão mortas para as usar. Elas são super quentinhas. Também são antiderrapantes. São também únicas. Portanto, adaptam-se a qualquer pé. Eu gostei muito delas. Gosto de ter sempre umas destas no inverno. E pronto. Depois, trouxe também as minhas meias... Estas não são as normais. Trouxe também estas meias, assim, encarnadas. Um par de meias encarnadas às riscas brancas. Gostei. Imenso. E as riscas têm glitter. Não é? Cada risca encarnada tem glitter encarnado. E neste mesmo pack, vem outro... Vem outro par, só encarnadas, cheias de glitter. Muito giras. E depois trouxe também os básicos, que eu gosto sempre de trazer. Que foram estes pares de meias... Os pezinhos, que fazem sempre falta. E dão sempre imenso jeito. Cinco pezinhos. Depois, trouxe estas que eu gosto imenso de usar no inverno. Agora tirei daqui. Mas são aquelas que são até um bocadinho acima do joelho. Eu gosto de usar por baixo tipo de bordas de cano alto. Também com alguns colantes. Fica giro. Por isso trouxe-as. Trouxe também umas meias idênticas. Só que são assim, neste tecido mais fininho. Tipo de colantes e em cinza. E ainda inspirada no Natal, trouxe estas meias... Estes colantes cheios de estrelinhas. Para usar com saias, vestidos... E assim, assim muito chique. Agora vamos passar a pijamas. Toda a gente sabe que eu adoro um pijama quentinho. Aliás, eu e a maior parte das pessoas. Há quem goste de pijamas polares e há quem goste de pijamas normais. E eu odeio pijamas polares. O pijama que eu então escolhi foi este polar branco às riscas cor-de-rosa. Achei-me muito giro. Diz, let's stay in bed today. Pronto. Eu gosto imenso dele. Ele é polar, é super quentinho. E vem logo com estas calças pretas normais. Para pormos por baixo da camisola. Porque ela é bem comprida. Ainda assim. E depois trouxe também este modelo. Que eu acho que é super giro. E para quem não gosta tanto da ideia de usar pijamas polares. E gosta de coisas mais leves. E se calhar usar um roupão. A hipótese que eu trouxe foi esta. De escolher as partes de baixo. E combinar com as t-shirts de cima. Portanto, eu trouxe esta parte de baixo. São destas assim. Que têm um elástico na ponta. Eu gosto sempre no inverno de usar pijamas. Que tenham assim alguma maneira de prender em baixo. Para durante a noite não subirem pelas pernas acima. Portanto, escolhi estas calças para a parte de baixo. E escolhi esta t-shirt branca. Esta t-shirt branca. Esta t-shirt cinzenta. Bastante natalícia. Para a parte de cima. Wishing you merry moments. Ela é bastante natalícia. Eu gostei imenso dela. Apesar de não ser demasiado espampanante. Porque há quem não goste de coisas demasiado. Tipo o Janan. É bem discreta. É giro. É inspirado no Natal. E depois, para esta opção de escolher as partes de baixo com as partes de cima. Trouxe um roupão super quentinho. Ele não é um roupão, roupão. Ele, deixa eu ver se tem nome. Ele é tipo mais um casaco de... Um género de um casaco de casa. Estão a ver? Só que polar. Achei muito, muito giro. E fica bem com o pijama. E ficamos quentinhas. Estivermos calor. A meia da noite não temos que estar com este... Com um pijama polar. E é isto. Vou mostrar-vos agora também algumas peças que eu achei super natalícias. Que são mais de roupa. Eu trouxe então este casaco que cruza na parte da frente. Em verde veludo. Muito, muito giro. Eu acho que ele vai sentar super bem. Dá para usar de manhã, à tarde, à noite. Como vocês preferirem. Eu gostei imenso do toque dele. Este efeito da veludade fica super giro. Super giro. Está super na moda. Portanto, gostei muito dele. E depois também verdinho. Trouxe esta camisola. Assim. Estas camisolas estão por toda a parte também. E ao toque parece tipo veludo. Mas isto não é veludo. Aquele tem mais um efeito mais molhado. E este é um efeito mais quentinho de casa. Tipo, como eu vos disse no início do vídeo. Esta camisola também é de lá. E é isto. Estas foram então as minhas compras na Tzenis. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Do haul de Natal da Tzenis. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. E por hoje é tudo. Um grande beijinho a todos. E voltamos a ver-nos amanhã. Beijinhos. Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo de Countdown to Christmas. Hoje venho partilhar convosco algumas dicas de cometer um feed de Instagram. Assim mais natalício. Mas não só. Eu vou partilhar com vocês as minhas aplicações preferidas.